Olá, olá, olá! Sejam todas muito bem-vindas para destravar a sua vida com o quilting. Eu sou a Bia Abdala, sou professora e especialista em quilting fácil desde 2015. E aqui neste perfil eu te conto todos os segredos para você aprender a fazer peças lindas e realmente fáceis com quilting e transformar essa arte em uma das suas ocupações mais prazerosas. Comigo, o quiltar é tão simples quanto costurar e eu vou te ensinar a destravar, a mexer em todas as engrenagens que estão aí te impedindo de conseguir fazer peças maravilhosas com quilting. Você sabia que com a sua máquina de costura você consegue fazer quiltings tão lindos quanto este daqui? Que o acabamento fica perfeito dos dois lados e usando o pé de máquina de costura reta? A máquina de costura, ela foi feita para fazer costuras, então vamos começar a usar a nossa máquina do jeito que ela foi programada para fazer, porque daí assim ela nos obedece. Ela faz tudo o que a gente quer e ela faz tudo direitinho. Tem que conhecer a nossa máquina de costura, a gente tem que conhecer o mecanismo que a gente está usando. Ela é a nossa aliada, ela está ali para nos ajudar. Essa história de dizer, ai Bia, eu adoro fazer costura, mas na hora do quilting eu fico estressada, a máquina não me obedece, vai cada um para um lado, o pezinho vai para um lado, eu vou para o outro, eu só me estresso, eu fico estressada só de pensar em ir para a máquina fazer um quilting. Gente, chega disso! Tira essa palavra de estresse na hora de quiltar da sua cabeça, do seu vocabulário. Não existe isso! A hora do quilting é a hora mais gostosa. Se você não está aproveitando ainda a hora de fazer quilting com a sua máquina de costura, a hora de transformar os seus tecidos em verdadeiras obras de arte, é porque você está fazendo algo errado. E hoje eu vou te contar vários erros que talvez você esteja comentando, e talvez seja por isso que o seu quilting, que o seu patchwork, que a sua costura não fique exatamente como você queria. Então a gente vai mudar, a gente vai fazer esse ajuste, essas regulagens. O nosso organismo é como se fosse uma maquininha cheia de regulagens que a gente precisa estar com tudo. Gente, avião passando a essa hora. Aqui é assim, gente. Eu estou aqui no meu ateliê, e aqui tem uma rua movimentada, onde passa ônibus, passa carro, passa até trem. Mas é o tempo todo, gente. É barulho o tempo todo. No vizinho tem cachorro, no outro vizinho tem também cachorro. Então às vezes os bichinhos ficam nervosinhos, latem para alguém que está passando na rua, mas vamos ficar focados aqui, que aqui tem conteúdo muito importante. Então tenta esquecer um pouquinho o barulho lá de fora, tenta esquecer um pouquinho o barulho aí da sua casa. Se você tem estresse na hora de você ir para a máquina de costura, talvez seja algumas coisas, não é a máquina de costura em si, talvez seja um monte de coisa que está te impedindo de fazer aquele momento ser um momento prazeroso, ser um momento relaxante. Por que você quer de fato melhorar a sua vida? Por que você quer trazer o quilting para a sua vida? Por que você acha que o quilting é algo que vai valorizar os seus trabalhos? Porque, gente, sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê atrás de tudo que a gente faz, gente. Tudo tem um porquê. E a gente precisa conhecer esses porquês. A gente precisa saber exatamente o que está movendo a gente, o que é que faz a gente querer algo para a gente conseguir entender o que a gente precisa fazer para que aquilo de fato aconteça. Muitas artesãs, elas querem fazer o quilting porque elas acham lindo. Mas se você simplesmente acha o quilting lindo, por que você não vai lá para uma artesã e você não encomenda uma peça com quilting? Porque se você só quer o quilting porque você acha lindo, você pode comprar uma peça com quilting, não pode? Ah, Bia, mas eu quero fazer. Tá, mas então por que você quer fazer? Tem que ter um porquê. Sempre tem um porquê. E eu vou te dizer que realmente sempre tem um porquê. Sabe qual era o meu porquê? Eu queria ser valorizada. Eu queria que as pessoas olhassem as minhas peças e dissessem Uau, nossa, que peça incrível. Eu queria isso. Eu queria que os outros achassem que o que eu fazia era bonito. Era isso que me movia. Quando eu comecei, o meu objetivo principal do quilting era isso. Porque eu achava o quilting bonito, eu queria fazer e eu não queria comprar. E daí quando eu parei para me perguntar exatamente por que eu queria tanto aprender a fazer, foi porque muitas pessoas disseram que eu não seria capaz. E eu tenho muito isso dentro de mim. Toda vez que alguém diz que eu não vou conseguir, ah, eu sou taurina, ah, eu vou lá e faço, faço, faço até conseguir. Eu sou muito persistente. Eu chego a ser até um pouquinho teimosa quando eu quero alguma coisa. Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu vou lá e tento, tento, tento. E eu não aceito um não como resposta. Eu tento, tento, tento até conseguir. Mas quando eu percebi o porquê que eu tinha essa necessidade, quando eu parei para analisar o porquê que eu tinha essa necessidade de querer fazer o quilting, se aquilo não ia ser um fogo de palha, se eu não ia tentar, tentar, tentar. Ah, e daí quando eu conseguisse, eu ia desistir, porque daí eu já tinha realizado aquele sonho. Eu percebi que eu não ia desistir nunca. Porque eu comecei a perceber como era gostoso pegar uma peça minha, mostrar a peça, e perceber as pessoas comentando, nossa, foi você que fez. Nossa, mas como que você conseguiu fazer essas bolinhas tão pequenininhas? Nossa, mas o teu quilting é tão simétrico, parece um quilting computadorizado. Nossa, mas até um tecidinho simples você consegue transformar. Eu gostava de ver aquilo. Eu gostava de ver aquela aceitação dos outros. Então, isso que me movia. O tentar aprender, tentar fazer, era o que eu queria muito. Mas eu queria muito isso porque a sensação que eu sentia toda vez que alguém da minha família, que alguma amiga, que alguma aluna me elogiava, eu me enchia de orgulho. E aquilo me dava mais força para querer fazer mais quiltings. E daí eu pensava, o que mais que eu posso fazer para conseguir continuar arrancando esse efeito uau das pessoas? Gente, e é muito gostoso. Ser valorizada, ser elogiada, é muito gostoso. Ah, Bia, mas como que eu vou fazer essas peças? Como que eu vou conseguir evoluir esse ponto? Você consegue porque você gosta de desenhar? Porque você sempre desenhou? Gente, qualquer pessoa consegue. Mesmo quem não sabe desenhar. Eu costumo dizer, é uma frase que as minhas alunas já me ouviram dizendo sempre, as minhas designers de quilting já me ouviram dizendo sempre que quem não sabe desenhar, sabe copiar. Então, você pode pegar qualquer desenho. Não precisa nem ser um desenho de quilting. Pode ser um desenho de um azulejo, pode ser um desenho de uma revista, pode ser um molde, um desenho de chão, que você tenha um chão meio trabalhado. Pode ser qualquer, gente, qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser cortar, você consegue. Basta você querer. Com a minha técnica, qualquer coisa você consegue. Se você não sabe desenhar, como eu disse, você sabe copiar. Então, você pode pegar qualquer inspiração, transformar aquilo num desenho, com papel de seda, com papel vegetal, fazendo cópia numa papelaria perto da tua casa. Não importa, você pega qualquer desenho que já existe e transforma aquilo em quilting. Mas, Bia, como que eu vou fazer isso? Calma que isso é papo pra outra aula. Se você é muito novata, você nunca me viu pegando uma maçã na mão. Vocês devem estar pensando aí, será que a Bia está com fome e vai comer essa maçã aqui em plena aula? Ou o que será que ela quer com essa maçã na mão? Sabe por que eu gosto de ter sempre uma maçã comigo primeiro? Porque eu gosto muito de maçã. Mas, dentro da maçã, gente... O que será que tem dentro da minha maçã? Não sei o que tem dentro da sua maçã. Mas, dentro... Sorte que ela não estava podre. Já pensou se eu pego e corto uma maçã aqui. E caiu minha sementinha aqui, ó. Vou pôr ela aqui no lugarzinho dela de novo. Dentro da maçã, gente, tem uma sementinha. Tá vendo essa sementinha aqui? A minha maçã é igual de todo mundo. Nesse ladinho aqui, não tem as sementinhas. Porque elas ficaram todas pro lado de cá. Mas, a maçã, ela tem essas sementinhas. Essas sementinhas aqui, gente... Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Porque ela é tão pequenininha, é tão delicadinha. Gente, ó. Essa sementinha aqui é você. Essa sementinha aqui, eu vou colocar num algodãozinho com água. Vou colocar na luz solar. E eu vou lá olhar, conversar com ela. Vou dar uma de louca, né? Vou ficar conversando com a minha sementinha. Vou regar. Toda vez que ela estiver precisando de água, eu vou regar. Toda vez que ela estiver precisando de luz, eu vou colocar ela na janela. A hora que tiver um sol muito forte, eu vou tirar ela da janela. Eu vou cuidar da minha sementinha. Eu vou cuidar de você. Por quê? Porque eu quero que essa sementinha, ela cresça, ela cresça, ela comece a germinar, ela comece a dar um caule maravilhoso, comece a dar folhinhas e um dia eu quero que essa sementinha vire uma linda árvore e que essa linda árvore dê novos frutos. Pode parecer bobagem tudo isso que eu estou falando, mas eu quero cuidar de você. Eu quero fazer por você o que nunca ninguém fez por mim. Eu não sei se você já ouviu falar, já ouviu eu falando um pouquinho da minha história. Mas a minha história basicamente é, a minha história em relação à costura criativa e ao quilting basicamente é, eu queria aprender, eu estava grávida, queria aprender para fazer todo o enxoval da minha bebezinha, que hoje tem 26 anos. Eu queria fazer todo o enxoval, todas as coisinhas do quarto, protetor de berço, cortina e de fato eu fiz, gente. Eu fiz tudinho, eu e minha mãe, a gente fez tudinho. E na época eu mal sabia costurar, eu comecei a aprender a costurar por causa disso. Eu sabia fazer, eu tinha uma máquina de costura que tinha sido da minha avó, não essa daqui, uma outra máquina, que era um pouquinho mais moderna, mas era bem antiga também, que hoje está com a minha tia. E eu queria fazer, mas eu sabia fazer muito pouco, eu sabia ligar a minha máquina e sabia fazer uma ou outra costurinha. E eu queria fazer aqueles... Na época não existia vídeo de YouTube, não existia muitas revistas ensinando, tinha revistas, mas não era uma coisa, não era como é hoje, gente. Hoje em dia, sinta-se privilegiada de você ter um acesso gratuito com essa aula que você está tendo hoje. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo ruim, mas tem muito conteúdo bom. E a gente consegue pegar um monte de informação, a gente só precisa ter foco e disciplina para conseguir colocar tudo em prática. Isso é outra conversa. Mas lá atrás, quando eu comecei a querer aprender, eu comecei a procurar lojas físicas, lojas para eu fazer aula presencial aqui em Curitiba. E eu fui em várias lojas, várias lojas mesmo. Eu fui em mais de cinco lugares pedindo para comprar, para fazer o curso de Petwork de Quilting. E a resposta que eu ouvia loja após loja, professora após professora, foi. Guia, Quilting precisa das duas mãos. Para fazer esse tipo de trabalho, ele é um trabalho muito minucioso, muito detalhado. Para unir os tecidinhos, você vai precisar das duas mãos. Ninguém nem deu a chance de eu tentar mostrar que eu conseguiria fazer. Mas para quem não conseguia fazer, para quem nunca ia conseguir aprender, gente, eu me sinto privilegiada de dizer que fui eu que fiz todo esse trabalho aqui, sozinha. Eu aprendi a fazer o Petwork sozinha. Nunca fiz aula. Eu aprendi sozinha. Eu aprendi e daí eu comecei a ensinar. Por quê? Porque do jeito que eu aprendi, era um jeito simples, era um jeito fácil. E agora que eu tenho o tecidinho do forro, vou finalmente finalizar essa minha peça que estava aqui guardadinha. Guardadinha para finalizar. Consegui comprar finalmente o tecidinho que estava faltando e vou finalizar. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque eu queria que alguém tivesse pegado, segurado na minha mão, pegado a minha sementinha e feito ela germinar. Eu queria que alguém tivesse dado essa atenção para mim no começo. Teria sido muito mais fácil. Porém, se isso tivesse acontecido hoje, você não estaria aqui comigo hoje. Você não estaria, se tivesse acontecido, você não estaria comigo aqui hoje. Porque provavelmente eu seria outra pessoa. Eu não seria quem eu me tornei. Essa pessoa que está tão decidida a transformar vidas. Se hoje, se eu tivesse tido toda aquela atenção lá atrás, talvez hoje eu estaria fazendo peças e não estaria tão focada em ensinar, em ajudar outras pessoas. Eu vejo tanta gente tendo tantas dificuldades por não conseguir, por não conseguir fazer, por não conseguir ter alguém para ensinar, por não ter uma orientação certa, por não existir, por não conhecer uma forma mais simples. E é por isso que eu estou aqui hoje e vou estar sempre aqui, disponível, tentando transformar vidas. Porque esse é o meu objetivo. Quando eu falei que o meu propósito era fazer as pessoas verem esse efeito UAU, isso foi no começo. Hoje em dia, eu sou muito mais realizada quando eu vejo os resultados das minhas alunas do que quando eu vejo os meus resultados. As minhas alunas, elas são muito melhores do que eu. Se você está achando que essas peças aqui são bonitas, se você está achando que fazer uma borboleta que nem essa é algo quase impossível. Vocês não viram ainda as peças que as minhas alunas fazem. E são alunas que nunca me viram pessoalmente. Uma ou outra me conhecem de alguma feira, de algum evento, mas a maioria nunca teve a oportunidade de me ver pessoalmente. Só me viu assim como você está vendo e aprendeu. Aprendeu que era fácil, que era possível. Eu queria que você desse uma olhadinha nesse vídeo que eu vou colocar agora aqui da minha aluna Sandra. E veja como a vida dela foi transformada com o quilting. Eu fui comprando tudo aos poucos, fui comprando as gaveteiro, armário, é tudo com os bicos que eu faço para não tirar do orçamento da casa. O que entra é o que eu compro. Então assim, eu tenho bastante material, só falta eu colocar a mão na massa. E eu conheci você pelo YouTube, assim, foi sem querer, não sei como que você... Caiu de paraquedas. É, acho que caiu de paraquedas, né? Porque eu trabalhava de faxineira numa fábrica. Quando eu entrei, estava tudo desorganizado, tudo sujo. Organizei a fábrica toda. Só que o meu trabalho forçou muito o meu braço. Fiquei ruim do ombro até a ponta dos dedos. Eu não conseguia nem lavar a louça, né? De tão ruim que eu fiquei. Gastei muito com o médico. E aí caiu a ficha, né? O dia que eu fui trabalhar, eu já tinha gastado muito. E comecei a sentir a dor. Falei, não. E o meu sonho de costurar? Como é que eu vou fazer? A vida inteira, desde os meus 17 anos que eu queria costurar, fazer alguma coisa para mim. E eu não conseguia fazer. Aí caiu a ficha e você apareceu, né? Às vezes a gente precisa de um chacoalhão da vida para a gente ver que a gente precisa mudar alguma coisa, né? Porque às vezes as pessoas estão se escravizando num trabalho que elas não gostam, fazendo uma atividade que elas não gostam, se estressando com alguma coisa, porque elas pensam que aquilo vai levar ao sonho final delas, né? A conseguir concretizar o que elas querem. Mas elas estão deixando de viver, estão deixando de ter saúde, estão deixando de ser felizes, estão deixando de aproveitar os pequenos momentos. É, né? Na verdade, eu não ganhava muito, né? E o pouco que eu ganhava, eu gastava com a gasolina. Eles ajudavam, mas era pouco. E com o médico, né? Como eu fiquei impossibilitada com as duas mãos, se fosse uma só, mas foi as duas mãos, eu falei, como é? Quando que eu vou começar a costurar? Agora eu vou esperar acabar o meu corpo? Vou ficar trabalhando igual uma condenada para fora? E vou deixar de fazer minhas coisas? Eu falei, não, eu vou tentar. E aí eu entrei no curso, né? Se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar certo ou não. Então vamos mostrar para essa mulherada que está assistindo aqui que o sonho se realiza, gente. Olha que coisa, olha que maravilha. Mostra o avesso dessa peça para as pessoas verem o detalhe do quilting. Aqui. Olhem isso, meninas. Olhem este quilting. Eu quero todo mundo jogando coraçõezinhos agora, porque esse quilting ficou maravilhoso. Para quem tinha problema nos braços e estava se questionando se um dia ia conseguir fazer alguma coisa que estava com muita dor, olhem isso. Mas eu amei os dois lados, né? Os dois lados, mas é que na verdade, assim, eu tenho certeza que presencialmente a gente consegue ver todos os detalhes da parte da frente também. O que eu sempre falo, o quilting tem que ser descoberto quando a gente está olhando a parte do patchwork. Vira de novo para o lado do bloco do patchwork aí. Aqui. Olha só, quando a gente olha o bloco, a gente olha, é um trilho de mesa com a técnica da trança francesa. Não está o quilting brigando com ele. Quando a gente vem bem de pertinho, a gente vê todos os detalhes do quilting. Olha que maravilha o que é o quilting bem feito, bem estruturado, bem pensado numa peça. Quando a gente vem de perto, a gente vê o quilting. Quando a gente está de longe, a gente vê o bloco, a técnica da trança francesa. Isso é fenomenal e eu tenho que te dizer que você é uma aluna nota 10, aprendeu direitinho. Obrigada. E eu tenho certeza, Sandra, que a hora que você começar a mostrar os teus trabalhos na internet, até aí no Japão, vai chover em comenda. Eu tenho certeza. Porque você faz com muito amor. Quando a gente faz com amor, não tem como as pessoas não se apaixonarem pelas nossas peças. E não tem como a gente não evoluir, porque quando a gente põe amor nas nossas peças, aquilo transborda, né? É. Fazer com calma, né? Assim, devagar. Só arranja desculpa quem quer arranjar desculpa. Eu falo, chega de desculpa, chega de dar desculpa. Se você tem o sonho de aprender, eu tenho muito conteúdo gratuito. O seu curso, para mim, me ajudou bastante, né? A princípio, eu não sabia como que eu ia conseguir fazer, né? Porque eu estou aqui no Japão, né? Está valendo muito a pena, assim, está me ajudando muito, né? Estou aprendendo bastante coisas. Não é maravilhoso? Eu fico sempre emocionada. Toda vez que uma aluna minha manda um depoimento tipo esse. Eu fico feliz de ver que eu consegui passar todo o meu conhecimento, conhecimento, que ela conseguiu aprender e que ela se transformou. Que ela conseguiu ver que a vida vai muito além de saber fazer um quilting bonito. Que o quilting bonito, ele faz parte de todo o processo. E que essa transformação, ela tem que vir de dentro. Tem que ser algo que a gente realmente queira sentir, queira passar. Porque realmente o quilting, ele dá alma em todos os nossos trabalhos. E eu gosto de mostrar para as pessoas que a gente consegue fazer qualquer quilting, com qualquer máquina de costura, sem precisar sofrer. Que a gente consegue fazer de forma fácil. Olha que legal que fica você pegar um tecido, fazer um trabalho bacana, prender com quilting, sim, ele está todo feito com quilting aqui, ó. E é um bom treinamento, é um bom jeito de você começar a perceber como que a sua máquina funciona, como que a sua máquina trabalha, como que é o tipo de ponto, como que você consegue fazer os ajustes. Um trabalho que qualquer pessoa consegue fazer. A aula de hoje, eu quero te falar alguns erros que talvez você esteja cometendo aí e seja isso que esteja te impedindo de fazer peças lindas com quilting. Os cinco principais erros que eu acho que as pessoas cometem quando elas estão querendo começar, quando elas querem começar a aprender a destravar, a fazer todos esses... Gente, preste atenção porque destravar não é apenas você sentar na máquina e ter um quilting lá para ser feito, não é você ir lá e simplesmente fazer, não. O quilting, ele faz parte de um processo milagroso. É um processo todo elaborado, todo construído para que você consiga transformar realmente o seu quilting em algo maravilhoso, em algo que seja bom para você e para qualquer pessoa que veja, que compre, que ganhe. Não importa se você vai ter um quilting para colocar em um cantinho da sua casa. Todo mundo que olhar aquele quilting tem que ser impactado por aquele quilting, por aquela peça. E isso tem que ter um lema de vida. Tudo que você fizer tem que ser pensando no bem. Por que eu gosto de fazer trabalhos assim? Porque eles fazem bem para o meio ambiente. Isso daqui era tudo lixo, gente. Era tudo pedacinhos de tecido que iam para o lixo. E eu transformei em arte. Transformei em arte quando eu fiz a minha capa de agenda. Eu transformei em arte quando eu fiz o meu painelzinho. Coisas que iam para o lixo, gente. Então, não tem como as pessoas não ficarem impactadas com essas mudanças. São pequenas coisas que a gente faz que fazem a vida ser mais gostosa. O primeiro erro que eu acho, assim, acho que é o primeiro, primeiro, primeiro mesmo. Onde você tem que sentar e pensar, puxa, será que eu estou fazendo isso? É você achar que o problema está no quilting, na técnica. Por que esse é um grande problema? Muitas pessoas falam, ah, o quilting é difícil. Ah, o patchwork é difícil. Ah, a costura criativa é difícil. Ah, fazer sabonete é difícil. Ah, aprender a ler é difícil. Se a gente está sempre achando que o problema está na técnica, a gente tem que parar e perceber que o problema é outro. O problema é a gente que não está aberto para receber. A gente que não está pronto para receber. E está tudo bem, gente, porque tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Talvez você não esteja no momento exato para estar aberto para receber o quilting. Para estar aberto para receber uma transformação na sua vida. Mas pare de culpar o quilting. Porque pode ser que você esteja culpando o quilting porque você teve experiências negativas com outros quiltings. Você imagine se eu tivesse simplesmente aceitado o fato de que quilting não era para mim. Lamentado o resto da minha vida, porque eu nunca ia ter as duas mãos. Eu nasci assim e não tenho o que possa fazer. É diferente de você ter que cortar o cabelo e esperar o cabelo crescer. Não, eu nasci assim e não tenho o que mude isso. Eu vou ser sempre assim. Então, eu poderia ficar o resto da minha vida lamentando que eu não posso escrever. Outra coisa, eu nasci destra, gente. Eu nasci destra. E o único movimento que eu faço com essa mão é este daqui. Então, eu consigo encaixar. Quando eu encaixo, eu tenho um leve estímulo de conseguir dar uma fechadinha. Mas eu não consigo segurar isso daqui. Eu consigo segurar a ponto de não cair, mas ele não tem firmeza nenhuma para eu escrever. Porque eu não consigo prender esses dedos. Eu não faço um movimento de pinça, que segura mesmo. Então, e eu nasci destra. Então, imagine se eu tivesse dito, ah, eu nasci destra, eu nunca vou poder escrever. Não, o que eu fiz? Eu fui lá e aprendi a escrever com a esquerda. Eu aprendi a fazer tudo com a esquerda. Eu aprendi a cortar, eu aprendi a fazer tudo com a esquerda, apesar de eu ser destra. Então, assim, a gente tem dois tipos de pessoas. As pessoas que simplesmente se conformam e aceitam aquilo. E aquelas pessoas que vão lá e lutam pelo que elas querem. Que tipo de pessoa é você? Você é a pessoa que vai lutar ou você é a pessoa que vai desistir? Então, o primeiro erro das pessoas é culparem o quilting. O quilting não é o vilão. Talvez todas as formas de quilting que você aprendeu até hoje tenham sido difíceis. Que vocês tenham sido complicadas, tenham sido caras. Talvez sejam técnicas que você precisaria investir muito. Além do aprendizado, sim, porque o aprendizado é um custo. É algo que você tem que investir. Mesmo que você faça cursos gratuitos, você tem que se dedicar. Você tem que estudar. Você tem que investir o seu tempo. E tempo é dinheiro, gente. Eu costumo dizer que não existe bem mais caro no mundo do que o nosso tempo. Porque ele não volta. O tempo que você perde assistindo um filme ruim, não volta. O tempo que você perde conversando com uma pessoa chata, não volta. O tempo que você perde fazendo algo que você não gosta, não volta. Tempo é o bem mais caro que a gente tem e é o bem que a gente mais desperdiça, gente. Você já parou pra pensar nisso? Quantas vezes você ficou na internet mesmo, olhando um monte de vídeos que não te levaram a lugar nenhum. Não te trouxeram conhecimento nenhum. Não te trouxeram nem alegria. São vídeos que você não gosta. Quantas vezes eu vejo pessoas assistindo vídeos, escrevendo, dando dislike, perdendo tempo, colocando comentários negativos, reclamando da pessoa, dizendo desaforo pra pessoa. Quanto tempo ela tá perdendo da vida dela? Por que ela simplesmente não sai daquele vídeo e vai pra outro lugar? Então o primeiro erro é você achar desculpas. Achar que o quilting é ruim. Que o problema tá na tua máquina de costura. Que ela não é nova. Que o problema tá que você não tem os pezinhos ideais. Que o problema tá que você não tem os tecidos maravilhosos igual a outra artesã tem. O problema não é achar problema, gente. Agora você tá no lugar certo. Tá no lugar certo onde eu vou te destravar e mostrar que sua vida pode ser diferente com quilting. E que você pode sim começar com quilting simples, apenas linhas aleatórias, sem se preocupar se elas vão se cruzar, se vai formar bico, se ela vai ficar um ponto grande, outro pequeno, sem se preocupar com nada. Porque aqui você tá fazendo a tua obra de arte, é uma capa de agenda pra apontar a sua história, é a sua vida, é a sua história com o quilting. Sim, se você parar de dar ouvidos pra aquela vozinha que tá aí dentro de você, dizendo que você não vai conseguir, se você se permitir começar, você vai ver que você pode fazer essa transformação na sua vida. Então o primeiro erro é você achar desculpas, você achar que existe um vilão, que existe uma razão pra você não tá recrutando, que existe uma justificativa. Imagine se eu nunca tivesse começado a escrever, gente. Se eu nunca tivesse ido tentar escrever, se eu nunca tivesse aprendido a escrever, a desenhar, eu nunca teria me desenvolvido em todas as outras áreas. Então pare de arrumar desculpa. Eu não quero ser exemplo pra ninguém, mas eu quero que você pare de arrumar desculpas, porque o que importa aqui é você. Se você quer evoluir no quilting, comece a fazer essas pequenas mudanças na sua vida agora. Chega, gente! Chega, chega, chega de dar desculpas. A gente vai arranjar soluções. Segundo erro que eu acho super importante e que as pessoas cometem, gente, cometem com a maior frequência. Comparar quiltings. Como assim comparar quiltings? Eu tenho alunas que começam olhando o meu quilting, quando eu mostro o quilting da borboleta. Ah, Bia, eu nunca vou conseguir fazer um quilting igual ao teu. Que bom! Que bom que você nunca vai fazer um quilting igual ao meu. Porque o meu quilting é meu. E ninguém nunca vai fazer igual ao meu. Você vai fazer um quilting maravilhoso, mas ele é seu. O seu quilting não vai ser nunca igual ao meu, nem igual ao da sua colega. O seu quilting é seu e isso é a magia do straight quilting. A gente consegue fazer peças lindas com quilting, com qualquer máquina de costura e únicas. Peças únicas, gente, ninguém vai fazer igual. O seu quilting é seu. Então, pare de se comparar. Este é um dos piores erros. A gente ficar comparando. É incrível como as pessoas acham que você fazer quilting perfeito, que você fazer um quilting bonito, só depende de técnica e treino. Cansei de ver pessoas dizendo que você precisa ir treinar o quilting no papel, treinar o quilting no papel, treinar o quilting no papel. Cansei de ver alunas minhas que compram o meu curso, as verdadeiras designs de quilting, hoje. Teve várias delas que tentaram ser outro tipo de quilteiras antes. das formas tradicionais, comprando réguas, comprando luvas, gastando milhões de dinheiros com tecidos que achavam que se fosse o tecido X ou o tecido Y, essa ia ser a solução para o quilting e mesmo assim não aprenderam a fazer nada. Elas me comentam, gastei um tempão fazendo desenho no papel, no papel, no papel, até que ficava mais ou menos. Gente, o que tem a ver desenhar com quiltar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, pare de perder teu tempo assistindo e ouvindo bobagem na internet. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. Preste atenção com muito carinho, com muito cuidado e coloque aí no teu caderninho. Pare de se comparar. Pare de comparar desenho com quilting. Desenho é desenho, treinamento no papel é treinamento no papel. Treinamento com a linha, com a costura, com a máquina é outra coisa, gente. Então, não se iluda. Não existe essa história de você treinar no papel e depois ir fazer na máquina. O que você pode fazer é estudar o que você faz. Isso eu ensino muito as minhas alunas, as minhas designers de quilting. Eu ensino elas a fazerem o planejamento do quilting. Assim como a gente planeja uma peça de patchwork. Assim como a gente planeja a escolha dos tecidos. Que eu ensinei, inclusive, na aula passada. Como você combinar tecidos. Este planejamento, sim, você deve fazer. Porque tudo que a gente planeja, a gente consegue executar com mais facilidade. Mas dizer que se você ficar anos treinando, fazer o quilting no papel. Você vai entrar lá, vai sentar na frente da sua máquina de costura. Você vai conseguir quiltar. Gente, isso é a maior bobagem que eu já ouvi alguém falar na vida. E eu já ouvi muita gente falando. É a mesma coisa que eu dizer pra você. Que eu vou te ensinar a nadar. Eu fui nadadora, então vou te ensinar a nadar. E daí você pode pular lá no oceano e sair nadando. Você acha que você vai conseguir? Se você nunca aprendeu a nadar numa piscina, num mar. Você acha que só por eu te ensinar a nadar, falando como se nada. Você vai poder pular no meio de uma piscina funda que não dê pé? Você acha que você vai conseguir boiar? Você acha que você vai conseguir sair dali do lugar? Se você só aprendeu na teoria e nunca foi lá colocar em prática. Ou se você só aprendeu fora da piscina, fora da água. Não, né gente? Então, não tem essa história de treinar no papel. A gente treina realmente na máquina de costura. O erro 1 e o erro 2. Vamos pro erro 3. Começar a fazer quilting com peças complicadas. Como assim, Bia? Imagine que você nunca fez um quilting antes e você vai começar a fazer um quilting direto nesta peça aqui. O que você acha que é mais fácil? Você bolar um quilting para fazer nessa peça aqui ou você bolar um quilting para fazer num tecido assim, que não tem nenhuma outra distração. Notem que eu faço bastante, eu adoro quilting em tecido liso, ó. E liso que eu digo não é totalmente liso. Aqui é um batique, ó. Do lado de cá, do batique é um estampadinho. Então, liso que eu digo é um tecido inteiro. Não é um tecido liso, é um tecido inteiro. Tenho várias peças, gente, em tecido inteiro. Isso aqui é um tecido inteiro, rosinha. Esse trilho de mesa aqui que é meu, até de uso pessoal, é um tecido inteiro, rosinha. Aqui, ó. Tudo bem que o lado de cá é este daqui. Mas olha como é mais fácil a gente trabalhar com um tecido neutro ou com um tecido cheio de informação. Olha aqui como é mais fácil, se eu tivesse falado para você fazer um quilting aqui, olha como é mais fácil você visualizar o quilting do lado que é neutro. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é um bloco super simples. Essa peça também é minha. De uso pessoal, já está até manchadinha, gente. Aqui é um bloco super tradicional, super simples de patchwork, onde você vai fazer bloquinhos, casando bloquinhos de faixas de tecido. Super simples, né? Mas não é mais difícil você visualizar e imaginar um quilting assim, aqui nesta peça. Qual que você acha mais fácil? Ou se você tivesse que visualizar o mesmo quilting somente num tecido liso. Ele não só é mais fácil de fazer, de você começar com uma peça simples. Uma peça simples que eu digo é com um tecido inteiro. É mais fácil de você começar a fazer, descobrir seus erros, porque o Straight Quilting tem como você corrigir erros. É mais fácil de você visualizar o que você quer quiltar, do que você pegar uma peça complicada e querer bolar um quilting. Eu vejo muitas alunas minhas super experientes, designers mesmo de quilting, já formadas e que têm dúvidas na hora de colocar um quilting em cima de um trabalho de patchwork. Por quê? Porque é muita informação, gente. Bia, será que eu tenho que fazer um quilting triângulo por triângulo? Ou eu posso imaginar um quilting pra essa estrela? Ou eu vou fazer um quilting aqui no quadrado central? Ou eu vou fazer um quilting no barrado? É um monte de dúvida que vai aparecendo na cabecinha delas. Por quê? Porque é mais fácil a gente começar com peças simples. Depois que a gente dominar totalmente a peça, a nossa mente faz assim, ó. Ela se abre. Ela se abre pra novas possibilidades e a gente começa a perceber que é muito mais simples, que é muito mais fácil. Mas antes disso, gente, antes disso você precisa se preparar. E pra se preparar, você começa com o mais fácil. Então, gente, coloca aí. Erro número três é você começar a querer fazer um quilting em uma peça super complicada. De patchwork ou com patch applique. Uma peça que você tem que ter um monte de obstáculos. Imagina, eu não tô com nenhuma com patch applique aqui. Imagina uma peça, imagina que isso daqui fosse uma aplicação e que eu não pudesse fazer quilting nenhum em cima dela. Eu tenho que me preocupar e fazer quilting ao redor. Eu tenho mais um monte de regras. Eu tô aprendendo a fazer o quilting, mas eu tenho que já me limitar e ter um monte de regras do que eu posso e do que eu não posso fazer. Só que se eu tô num tecido inteiro, eu não tenho... O céu é o limite, gente. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu posso treinar e evoluir conforme eu for indo fazendo os meus quiltings. Conforme eu for aprendendo novos elementos. Conforme eu for treinando a minha lateralidade. É muito mais fácil, gente. Anotaram aí o erro número 3? Não comparar os quiltings. Não, desculpe. O erro número 3? Não começar com peças complicadas. Número 4, gente. Erro número 4. E pra mim, esse daqui... Os erros, eles são todos meio que embaralhados ali. Não tem o número 1, o número 2. Não tem o mais importante. Todos eles são importantes, tá? Mas o erro número 4 é não conhecer os seus equipamentos e não se conhecer. Gente, parece a coisa mais absurda do mundo. Mas eu vejo muita artesã colocando aqui. Eu tô... Você não tá vendo aqui, mas aqui tá a minha mesa, tá? Colocando a máquina de costura em cima da mesa. O que que acontece com a máquina de costura? Deixa eu até pegar aqui, né? A máquina de costura. Essa que tá aqui pertinho de mim. Tá mais fácil, né? A máquina de costura, gente, ela tem esta altura aqui. A gente coloca ela em cima da mesa. E a altura fica, além da altura da mesa, mais aquela altura. Nosso braço, nós estamos... As mesas, quase todas as mesas, gente... Vou pôr no chão a máquina aqui. Quase todas as mesas e cadeiras, elas são feitas pra serem uma altura certa. As cadeiras têm uma altura padrão e as mesas têm uma altura padrão. Com exceção de mesa de bar, mesa de balcão, coisas assim, né? Mas, em geral, uma mesa, tanto de escritório quanto uma mesa de comer, elas têm altura padrão. Porque as cadeiras também têm altura padrão. Claro que as pessoas não têm uma altura padrão. As pessoas têm alturas diferentes. Então, o que que vai acontecer com você? A tua cadeira, ela tá proporcional à tua mesa. A hora que você põe a máquina de costura e tem aquela base da máquina de costura a mais, a tua máquina de costura vai ficar mais alta do que proporcionalmente está em relação à sua cadeira. O que que você vai ter que fazer? Tem duas maneiras. Você pode ver que as máquinas de antigamente que vinham com aquele móvel, com a máquina embutida na mesa, a máquina tá embutida na mesa mesmo. Ela tá lá pra baixo, nivelada com a altura da mesa e daí sim ela tá na altura ideal. Quando a gente coloca uma máquina de costura, que é o que quase todas nós fazemos, a gente coloca uma máquina de costura em cima de uma mesa padrão e senta numa cadeira padrão, nosso braço vai ficar assim, ó. A nossa mão vai estar com um ângulo diferente do nosso cotovelo. O ângulo ideal que a gente tem que tá, a gente vai até levantar pra você ver aqui, ó. É estar assim, ó. O teu antebraço, ele tem que tá nessa posição aqui, ó, formando o ângulo de 90 graus. Por quê? Porque nessa posição você consegue costurar, cuidar, fazer o que você quiser, pelo tempo que você quiser. Lógico que sempre levando em consideração que de tempos em tempos você tem que dar uma levantada, você tem que parar. Ah, por que que eu bebo água toda hora aqui, gente? É porque eu tô com sede também, né? Porque eu falo demais. Mas toda hora que eu bebo uma aguinha, eu parei de fazer aquele movimento que eu tava fazendo. Eu paro, mesmo quando eu tô costurando, eu deixo sempre uma... Bia, 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 câmbio, câmbio. Desculpa, interrompeu aqui, caiu, deu um probleminha. Tentaram ligar pra mim, deu um probleminha aqui, mas já resolvi. Mesmo quando eu tô fazendo um ao vivo, mesmo quando eu tô costurando por um monte de tempo, eu deixo uma garrafinha de água do lado, um copo de água do lado, pra eu poder ter essa quebra de padrão, pra eu mudar um pouquinho o movimento. É importante você lembrar de tempos em tempos, fazer um alongamento, fazer um exercício esticando a mão pra frente, um exercício assim, fazer rotação, rotamento, fazer rotação dos pulsos. Por quê, gente? Porque a gente não pode ficar muito tempo na mesma posição pra depois não dar problema na nossa coluna, no nosso pulso, no nosso ombro, no nosso cotovelo. Tudo isso gera problemas mais tarde. Então, pra gente evitar esse tipo de problema, a gente tem que conhecer nosso material, nossos equipamentos e o nosso corpo. Então, lembre que... Ah, Bia, como que eu resolvo esse problema? Coloca uma mufadinha. Quando você coloca uma mufadinha, você levanta também e daí você fica na proporção certa pra tua máquina de costura. Se você é muito baixinha, você tem que colocar, mesmo que sua máquina seja embutida, você tem que colocar essa mufadinha pra deixar mais firme. Se você tiver problema na coluna, coloca uma mufadinha nas costas também, pra deixar bem firme aquela posição ali, porque você vai ficar algum tempo fazendo aquilo. Então, conhecer os seus equipamentos, conhecer o seu lugar de trabalho é muito importante. E, por último, e mais importante de todos, anote aí, é você não tentar. Esse é um erro... Eu acho que todo mundo comete esse erro. Quando você não conhece uma técnica, você não tenta. E daí você acha que aquela técnica é difícil, você acha que aquela técnica é impossível, você acha que aquela técnica é pra poucos. Então, não tentar, pra mim, também é um erro que talvez você esteja cometendo aí. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e chamar uma amiga, porque, como eu sempre digo, costurar junto é muito mais divertido. Beijinhos, tchau, tchau!